O SESC é a base de tudo, né? Eu fui alfabetizado no SESC, então eu só me formei porque eu fui alfabetizado. Eu tive a oportunidade de aprender e foi o SESC que me deu essa oportunidade. Então hoje eu também continuo aprendendo. O SESC me dá essa oportunidade com os meus amigos, colegas de trabalho, que me dá essa experiência para eu estar sempre crescendo. Então o SESC para mim é uma base.